Opa aí como tá aqui ó Eita porra Opa aí 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 Não! Não! Eu só fiz um tinto! Não! Ele está morrendo! Ele está morando! Ele está morrendo! Ele está morrendo! Falar o policial! Eu vou te contar o que você ganhou! Você ganhou o que você deserve! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 No! 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 Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.